Fala pessoal, aqui quem está falando é o Vitor da base de canoa havaiana, amigos da canoa daqui de Guarapari. Isso daqui é uma realidade que a gente tem, vou te falar aqui todos os dias. Todos os dias a gente passa por algumas praias de Guarapari e a gente encontra pescadores deixando rede dentro do mar. E Guarapari não tem fiscalização. E não é a primeira vez que a gente encontra uma tartaruga morta desse jeito, presa em rede ou se não com o pescoço cortado porque já tinha sido presa em alguma rede. Aí hoje a gente acabou de resgatar essa tartaruga já morta, com caranguejinho também dentro da rede e com essa realidade aqui. Então vale ressaltar para a população de Guarapari que a gente precisa de fiscalização. Fiscalização, senão daqui a pouco o meio ambiente já não vai mais existir. Show? Realidade trágica.